E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no csgo.net. Mano, é o seguinte. Estou hoje mais um dia aqui com a Gabi. Dá um ei, Gabi. Ei, rapaziada. E, guys, lembrando, código amigo ativo. Vindo em edição aí de 12 a 50 reais aí para vocês. Mais bônus 35%. Semana do Jack Chan 25%. Corram, depositem, façam o formulário. Mano, é o seguinte. 2400 dólares aqui na conta, Gabi. Você vai poder escolher uma caixa e gastar 200 e eu 200. Tá. Quer que eu comece ou você comece? Pode começar. Tá. Seguinte, guys. Como eu tenho 200 dólares, eu vou meter o louco hoje, cara. Meter o louco mesmo. Uma faca rápida. 166. E eu tenho 27 dólares. Eu vou abrir 3 do Jack Chan rápido, cara. Super rápido. 15, 22, 7, 45, mais uma e 13. Tá bom, Gabi. Eu fiz 200 dólares, eu fiz 212. Anota aí, por favor. 213, mais ou menos. 222, 74. Gabi, 200 dólares aí na sua mão. Abre... Aquela de 6 do Jack Chan. Quantos? Abre 4 moda rápida. 108 dólares, que isso, cara. Beleza. Abre agora 3 moda rápida dela. Tá, é 25. Abre mais 4 moda rápida. Beleza. 11, 6, 14, 32. Beleza. Beleza. Tá, não gosto. Aham. Abre ela, Musk. Tá. Abre... 3 moda rápida. 3 moda rápida. Tá, deu ruim. Deu ruim. 83. Abre aquelas de 69. Quantos? 4 moda rápida. Tá, deu um profit. Abre mais 4 moda rápida dela. Prejuízo. Deixa eu ver. Vai Bitcoin. Não vai Bitcoin. Só tá boa. 27 dólares. Certo. Abre... 2 moda rápida. 2 moda rápida. Bitcoin. Nossa senhora. Perdeu os quantos dólares? 21 dólares. 21 dólares. Abre do Jack Chan. Vou ver dali. Modo normal. Lento. Beleza. E mano, vamos ver quantos que a Gabi fez aí. Cartel no máximo vem 10 dólares. Então... Beleza, Gabi. Eu fiz 212 e você fez... Eu fiz 212 e quantos? 212 e... 23. Voltei, galera. Me deu vontade de pirrar aqui. Mano, 426 menos... 212,23. O que aconteceu aqui, mano? Igual a 214. A Gabi ganhou por 1 dólar e meio. Nem ferrando, guys. Ela ganhou por 1 dólar e meio. Beleza, Gabi. Posso agora escolher caixas? 400 dólares. Pode abrir. Mas só a caixa cara pra não demorar muito. Tranquilo. Abre... Aquela do Jack Chan. Abre 4 dela no modo rápido. Lembrando que ela pode ficar flutando. Ok. Tá, deu ruim. Abre... Mais de aqui. Não, não, não. Peraí. Vai... 4 Magic em modo rápido? Bitcoin? Abre 4 Bitcoin em modo rápido. Beleza. 10, 20, 20, 11, 54, 105. Quase, por favor. Abre de novo. Beleza. 15, 22, 9, 11, 57. Perdeu metade. Beleza. Caixas. Abre a Lula. Lula. Ah. Abre Lula. Uma rápida, lenta. Abre 3. Abre 4 moda rápida. Essa caixa nunca tá legal no modo rápido. 73 dólares. Tudo de... Cachorro. Como é que vem? Lento, rápido. Lenta. Beleza. A caixa do cachorro tá meio lagada. Não sei por que, mano. Pode ter dado bom, Cezal. Pode vir 30 dólares, cara. Só veio 3. Que isso, mano. Só. E já é desinvendado o canal. Já. Que isso, mano. Aí, se para aí, Fih. Dou até membro. Cadê? Deu ruim. Nossa, meu Deus. 10 dólares. Abre do Jack Chan. Abre uma. Moda rápida. Vai vir uma faca. 3 dólares. O aprimoramento. O que? Vou até Knafe. Knafezinhas leves. Qual? Vai ser a primeira vez. Você não vai, já vai. Tá. Vai que vem. Opa. Hum, quase. Mano, então a Gabi com 400 dólares. Ela fez 280, perdeu 120 dólares. Agora, Gabi. Deixa eu tentar recuperar o que você perdeu aqui. Pode tentar fazer uma jogada para recuperar o que a Gabi perdeu aqui. Ela perdeu dinheiro pra caramba. Calma aí. Reclama aí, vai. Vai. Mano do céu. Que isso? O que aconteceu aqui, velho? Ela é muito passamada. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Olha o hippie agora. O que aconteceu ali, velho? O que foi isso? Já estou vendo. Uma survival. Uma M249. Uma Lich Buid. O que é survival, Fia? Toma. Survivor. Sei lá, survival. Talvez que ele está tudo boado. Ah, então. Mano, tivemos prejuízo hoje aqui, então, por causa das caldas da Gabi, a minha última calda aqui. Ah, foi sim. Tivemos prejuízo fazer o quê? Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Participa aí do sorteio aí da Glock Fuinha, né? Que na verdade vai ser uma nova skin que eu estou resolvendo aí. E utilize o código amigo pra ganhar o brindezão aí. E é isso, guys. Um tchau a todos aí. Um bom final de semana pra vocês, né? Ou dia de semana, não sei o que dia, se não está achando esse vídeo. E dá um tchau aí, Gabi. Falou, rapaziada. É nóis, guys, pra finalizar aqui, ó. Oitenta. Nove. Oitenta. E veio. Veio nada. É nóis. Valeu! Valeu!